Será que dessa vez a gente vai jogar bem, Laratube? Acho que sim! Mais uma atualização do Stumble Guys, Laratube, temos esse cara aqui Bobelo, né? Mas obviamente, né, Laratube, a gente tem alguns giros aqui pra fazer Super roleta de graça e será que vai vir um boneco? Acho que... não sei, mas quando eu jogava do celular, na verdade, não dava nem pra ir do boneco Porque a gente ia, mas só tinha coisa de diamante, deve ser alguma bugação Alguma bugação? Aí a roleta novamente, Laratube, agora tem que vir um boneco de épico pra lendário ou especial Nossa, você viu? Quase foi um especial Do meu celular, tem um boneco, tem um de gelastina e um de lama E roda a terceira roleta, Laratube, agora não é possível Eu vi uma flor de um bebê Um bebê? Aham, porque não é que bebê? A gente vai ficar aqui o... A gente vai ficar aqui o dia inteiro Quarta roleta Tá dizendo ali que é super roleta da sorte Mas pra gente é do azar, né, Larinha? É, mas eu acho que isso aí deve ter alguma bugação Agora essa foi a última vez e cheio de rolação bom pro jogo, né E não ter essas roletas que não dá nenhuma chance E olha só, Laratube, rapaziada, vai nessa fase Vamos lá, Larinha Essa fase eu já fui, mas eu não sei se eu consegui ganhar Vamos ver se ela vai ganhar agora, rapaziada Ah, mas essa é um pouquinho mais fácil Você tá começando muito bem Ah, a parede agora te secou Mas você ainda tá bem, Laratube São os 16 primeiros que avançam Laratube tá em terceiro Nossa Agarrou Conseguiu Isso Agora cuidado, Laratube Corre, corre, corre Cuidado pra não cair Ai, nossa aqui tem pula-pula Tem pula-pula Agora Laratube Acho que isso daí não é uma faz não Acho que isso daí deve ser um parque Ah, um parque de diversões Porque tem pula-pula Hum, é verdade Ih Ou cotonete colorido Ah, esse aí é o cotonete Vai Vai, Laratube No nada eu vi uns Fantasma Atrás daquilo lá Ai Ai, até Tô achando que vai dar ruim Eu também Eu já tô muito boa em manete Então Por isso que aqui, né Eu já sou treinada E celular Mas aqui no copo Tá dano Ela tá falando, rapaziada Que ela joga no controle No celular Aí aqui ela tá com controle A gente tá jogando no emulador Controle não, manete É, manete e controle é a mesma coisa Entender Eu já achando que ela Contou a gente TV Ai, vai dar ruim Deixa eu virar a câmera pra você Ô, bombeiro Você não é salvador não? Por que você é? Você não tem Não pra salvar as pessoas? Por que você tá assim? Bombeiro não quer salvar ninguém Ele não vai se salvar Já foram 13 pessoas Minhoca morta Minhoca morta Vai pra frente Minhoca morta Falei que ia dar ruim Você foi eliminada pelo tempo Três pessoas ainda poderiam ganhar Mas não ganharam E agora, manos Eu vou fazer a vingança Pra Larinha aqui E a fase do gelo A da neve Quando é o Mar Gamer, né? O Mar Gamer? Então vamos lá, Larinha Tube Tom, já bati ele na primeira Mas vamos bem O segredinho do gelo Que você tem que ir pulando Ah, pra adiantar, né? Senão você escorrega Escorrega e não passa Ó, tem dois bobeiros aqui Que vai salvar alguma pessoa Aquele ali Meu irmão gêmeo Ai, nossa Tomei uma bolada Oi, esse não é bobeiro não Deve ser saber Um, outra pessoa Outra pessoa Olha só que trapaça, Larinha Eu tava lá na frente Me botaram aqui no início de novo Olha que sacanagem Ela não faz Check Checkpoint É Uou Nossa, eu acho que sou Uma Gamer que ele Que vai ganhar, viu? Eu vou disparar aqui agora A Larinha Tube Ó, 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 ó Vai, vai Uh, que show Show Aí, manos Agora no parque aquático A Larinha Tube Pediu pra jogar Na verdade Ela nem pediu Ela tomou Mesmo o controle Da minha mão Essa daqui Eu sou Um pouquinho Mais treinada Mas tem Você é mais treinada? Hum Ó, tem uma taparça Aqui também Porque Essa é uma dama No jogo Deixa, gente Tem que Que o negócio Balançando, eu acho Ah, tem que balançar Uh, agora a Larinha Tube Uh, nossa Por que eu não Não me toquei Aqui Tô Aqui Me molando Tô com roupas de bombeiro Depois de Salvar alguém Olha lá O seu Seu irmão gêmeo Bombeiro Olha aqui Irmão gêmeo Me ajuda Socorro É o redemoinho Uou Muito bem Larinha Tube Uh, aí Acelera, hein Nossa Tá indo bem Larinha Tube Ela é treinada Rapaziada Nessa fase Olha só Uou 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 Tô, hein Algumas Agora Ai E Hum Quase deu Você foi bem Larinha Tube Mas Ué 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 Chegou Oito Oito pessoas E a próxima fase Agora É o papai Tube A Lara Tube Só vai olhar Porque eu vou dar um show Olha Cadê Vamos lá Bombeiro Acho que essa Madeira Eu acho que você vai cair Porque ela é uma madeira Vai quebrar Aqui não cai Aqui é profissional Lara Tube Você tá achando o que Lara Tube Lara Tube O que você tá fazendo Vamos lá Vamos lá Ó Tô em terceiro Larinha Vou passar desse maluco aqui Uou Pulei Maluco Só vem A maluca Ai Uou Consegui Tô em segundo Larinha Tube Será que a gente fica em primeiro Ou em terceiro Ou em quarto Será porque tem essa caixa de choro Porque eu acho que a gente vai perder Ai Agarrou Quase Ai Fiquei em segundo Tá bom Mas tá bom Que pelo menos a gente ganhou Pelo menos ganhamos E agora é a Larinha Rapaziada Fase repetida A mesma fase que você perdeu Não foi? Mas eu acho que eu vou perder Não Tem que ganhar São só oito Que passam Laratube Muito bem Lara Oi Deu mal Se deu mal Vai Corre Corre Isso Vai Vai Corre Deu ruim Deu ruim Vai ter uma galera Na sua frente Laratube Você é lanterna Isso Pula Pula Agora Laratube Cuidado pra não cair Laratube Vai Vai Tocou Cuidado Cuidado Eu acho que Acho que a gente vai ficar pelo caminho De novo Laratube Ui O menino Pista não O menino O que foi Laratube? O menino Pistou E eu Eu corri Tá tendo um ataque De nervosismo Acho que O menino O jogo Meu Deus Já era Eu vim É fantástico Pra voar Vamos ver se a gente tira um bonequinho melhor Um lendário Ou um especial Um bebê Um bebê Ah é Tem um bebê que passou de fase Aí Laratube Pra encerrar esse vídeo Vamos ver se a gente tira pelo menos um bonequinho aí Pro próximo né Bombeiro Já deu Ih O que? É um piloto de Fórmula 1 Vamos deixar ele equipado aí pro próximo vídeo Agora dá tchau pra galera Tchau E pede pra deixarem o like Já deixa o seu like Em meu irmão E minha irmã Irmão e irmã Então tamo junto rapaziada E até a próxima Tchau 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 Tchau